Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá, você não fica porque você está na maior comunidade gamer do Brasil, voltada para promoções. Seja bem-vindo ao Giga Games, a gente criou esse canal com o intuito de ajudar a todas as pessoas a conseguir os produtos no preço mais justo possível, nesse país injusto. E seja bem-vindo ao nosso Discord, entre no Discord respeitando as suas regras, tá? É porque aqui é onde rola as promoções primeiro, então aqui, olha, os próprios inscritos, parceiros nossos, vão publicando os produtos que estão em promoções, e você mesmo se inscrevendo, você pode publicar aquela promo que está num preço agressivo, que está num preço legal. E faça isso, porque vocês vão estar se auto-ajudando, a gente é uma comunidade com mais de 10 mil inscritos, a gente sempre tenta ajudar uns aos outros, como o Balrog, valeu Balrog, tamo junto, cara, publicou uma promoção relâmpago que aconteceu às 11 horas, na Kabum de um monitor ozônio em 144hz 1ms. Eu não consegui fazer vídeo nesse horário, porque tem hora que a gente não consegue. Mas, tá aí, o cara fez a parte dele, Deus abençoe grandiosamente a sua vida, ajudando o pessoal, porque quem está no Discord vai pegar a promo mais fácil, mais rápido, beleza? Bom, pessoal, nesse vídeo, eu vou conversar com vocês a respeito de placas de vídeo novas, que estão chegando no mercado, que já está aparecendo no Brasil. Vamos embora para o vídeo, essa placa de vídeo aqui da Game World, da RTX 3070 Fenix, triple fan, placa maravilhosa, né, cara, olha só para você ver, estamos aqui na terra abaixo, salve tiozão, salve Brunão, salve o fanflito aí, o, é que chama que é cara lá, sobre a edição, é o Misoshiro, tamo junto, Misoshiro. Aí, ó, tem um blackplate, né, uma placa bonita, a gente observa uma placa bacana, top. Preço no cartão, R$ 6.999, preço à vista R$ 6.089. Bom, tá caro? Tá, a gente tinha uma expectativa da 3070 chegar abaixo, né, e da 3080 chegar mais ou menos nesse preço. Vocês estão observando que o preço está inflacionado, eu não estou falando mal da empresa Terabyte, não. Estou só falando que, no geral, em todas as empresas que eu fiz um apurado, a 3070 chegou no Brasil num preço mais elevado, é lançamento. A gente sabe que lançamento no Brasil é complicado e, realmente, assim, não é o momento para comprar. Mas eu só quero te mostrar isso aqui, ó. A RTX 2080 Ti Nakabun, esse modelo aqui muito bonito da Ouros, também triple fan, está R$ 8.500,00 à vista, R$ 10.000,00 no cartão. Ou seja, bem mais caro, nós estamos falando aqui de R$ 2.500,00 a mais com relação ao preço à vista. Olha só isso, cara. É R$ 6.089,00, R$ 8.500,00. R$ 2.500,00 a mais, praticamente, R$ 3.000,00 com relação ao preço no cartão. Sendo que a RTX 3070 é uma placa superior a 2080 Ti. Então, mesmo que a 3070 chegou num preço acima daquilo que a gente esperava, ela está num preço show. Tiozão, está de parabéns. Trouxe a placa aí para a gente. Infelizmente, o preço eu não indico ainda, tá? Eu gosto de indicar quando eu entendo que o preço está legal. É o meu padrão. Se você acha que você tem esse dinheiro e você quer investir, ok. Entendeu? A 3080 está em falta no mundo inteiro, né? Mas a 3070 já está rolando aí na terabyte. É possível você comprar, tá? Tem essa plaquinha aqui do Tiozão, que é a GTX 1660. R$ 1.564,00 a vista. R$ 1.798,00 no cartão. Não está num bom preço. O Tiozão vendeu um modelo aqui da Biostar por R$ 1.400,00. Tem um mês atrás. Um mês, um mês e meio, mais ou menos. Foi em final de setembro, início de... Foi ali outubro. Acho que meio de outubro ali, mais ou menos. Início para o meio de outubro. Teve aí no Tiozão a 1660,00. Por R$ 1.400,00 a Biostar. A gente divulgou aqui no canal. A PCIES, na minha opinião, é uma marca melhor. Mas eu acho essa diferença de R$ 160,00 salgada. Então, eu acho que não está legal para eu te recomendar, não. Se tivesse uns R$ 1.450,00, eu acho que seria um preço justo. Um preço ok. E a PCIES é uma empresa muito boa. Todos os experts em hardware do Brasil, principalmente o Lucas Peparaio, fez já uma avaliação profunda dos produtos da PCIES. E nos mostrou que realmente a estrutura interna das placas da PCIES são muito boas. Inclusive, até melhores do que muita marca grande por aí. A PCIES é uma marca nacional. Então, à medida do possível, quando surgir produtos da PCIES, um preço justo, dê preferência para essa marca, porque é brasileira. Tem um suporte a garantia muito bom. E o produto dela é ligeiramente mais caro, porque o pessoal capricha na qualidade. Então, o nome, eu até vou ser sincero, eu não curto muito o nome PCIES, não. Não estou falando mal da empresa, estou falando que eu não gosto muito do nome. Mas, é uma empresa séria, então você sabe que quando você vê PCIES, você pode comprar porque o produto não perde para essas grandes empresas, não. Inclusive, tem grande marca no Brasil que não dá assistência direito, não, cara. Você tem que ficar atento a isso aí. Tem marca que o RMA é ruim. Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente está fazendo lucro, comprando uma marca grande. E, às vezes, você não sabe. Às vezes, a empresa não tem uma estrutura para prestar um serviço de assistência exemplar no Brasil. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né. Infelizmente, né, tiozão? Vamos tentar melhorar um pouquinho só. Peço ao tiozão que melhore esse preço. Para a gente indicar. Faz uma relâmpaca aí, 1400, cara. Eu indico na hora. A gente faz uma live aqui de urgência. Que o pessoal, bah, vai ser, né, aquele AUE, né. Porque essa placa aqui, a 1660, é uma placa bem interessante. 6 GB, uma placa bem interessante mesmo, né. Num preço bom, né. Agora, o tiozão lançou aí a 1660 Super da Asus Fenix. Fez uma promoção relâmpago dela aí por 1484. Na real, a 1660 comum tinha que estar valendo uns 1300, né, cara. Uma Black Friday, pra Super, tá valendo aí uns 1450, 1500 reais. Porque a diferença das placas teria que ser isso, uns 200 reais. Porque, teoricamente, em dólar, essa seria a diferença, né. Mas a gente tá no Brasil, a gente vai acompanhar de perto. Pra ver se a gente consegue o preço mais justo possível. Bom, uma outra plaquinha que eu achei interessante. Que isso aqui, o inscrito colocou no Discord. Deus abençoe a sua vida, cara. Tamo junto, valeu. Gente, às vezes eu não consigo citar todas as pessoas que colocam no Discord. Por quê? A minha vida é corrida. Mas, à medida do possível, quando eu estiver um pouco mais tranquilo, eu vou fazer questão de agradecer a cada um de vocês que tentam fazer esse projeto se tornar uma realidade. Por quê? Quando você publica no Discord, você tá ajudando a você mesmo e a quase 10 mil pessoas. Pra honra e glória do Senhor, nós vamos ultrapassar os 10 mil a pouco, né. E assim, você vai estar ajudando muita gente. Porque se todo mundo tiver essa mentalidade, viu um produto, eu vou colocá-lo no Discord. Então, às vezes, a pessoa X que tá do outro lado do Brasil, que tá precisando daquele produto, viu o produto, foi lá, comprou, gostou, curtiu. Aí, essa pessoa vê o monitor lá, posta o produto, vai ajudar uma pessoa lá de São Paulo, lá de não sei aonde. Então, quer dizer, uma mão lava a outra. Então, quando você faz isso, Deus vai te abençoar que você vai estar ajudando a mais de 10 mil pessoas. Então, viu a promo? Corre por Discord e posta. O Giga tem uma vida corrida. Eu trabalho por conta própria, sou empresário há 12 anos, só que eu não tenho funcionário. Então, eu ralo demais. É eu e Deus. Então, assim, eu trabalho muito. Eu trabalho 12, 15 horas por dia, pra você ter uma noção. Ainda tento manter o canal. Então, assim, à medida do possível, eu vou fazendo vídeo, eu vou citando as pessoas, mas eu sou muito grato por vocês. Vocês são fodas, esse canal é de todos. Pra gente, realmente, cara, criar uma plataforma da gente conseguir se dar bem, da gente conseguir comprar os produtos num preço mais justo, nesse país injusto. Quando eu falo isso, eu não tô atacando a Kabum, a Terabyte, não. As lojas, elas existem, a gente precisa delas. E quando eu falo a gente conseguir comprar num preço justo, num país injusto, eu tô falando do país num geral. Eu não tô atacando o político A, B, C, não. Eu tô falando da trajetória do país. A gente vive num país difícil. As coisas no Brasil são difíceis, para todos. Tanto para o consumidor, quanto para o empresário. Entendeu? É complicado o Brasil. Então, a gente se une pra gente conseguir, realmente, achar os preços mais justos possíveis. Eu vou dar um recado. Às vezes você tá pensando que eu já tô sendo patrocinado pela Terabyte ou pela Kabum. Não. Já me sondaram, já não vou falar que empresas que me sondaram. Já me sondaram, já umas quatro vezes. Eu recusei as quatro, com muita educação, lógico. Entendeu? Primeira coisa que eu quero mandar um recado para as empresas. Eu respeito as empresas. Tá? A gente precisa de vocês. Não sou inimigo da Kabum, da Terabyte, da Pichal e etc. De nenhuma loja. Eu já comprei nessas três lojas. Até hoje, eu não tive problema em nenhuma das três. Mas eu sei que, de vez em quando, acontece problemas. Principalmente na Black Friday, pode acontecer problemas, sim. A gente vai estar aqui para dar uma força para todos. A gente não quer atacar a empresa nenhuma. É o contrário. A gente quer ajudar. A gente quer ajudar também o consumidor. A gente quer olhar os dois lados. O importante é a empresa vender, o consumidor receber o seu produto no preço justo. Essa é a ideia. Eu não quero parceria e nem ser patrocinado. Por quê? Se a empresa quiser me pagar para fazer uma propaganda, para fazer um feirão, beleza. Eu até topo. Mas eu não posso ficar preso à empresa. Por quê? Porque eu quero divulgar todas as empresas. Eu quero ter essa liberdade. Poder mostrar o melhor preço do mercado sempre. Então, eu não vou querer ficar preso à loja ABC. Eu vou querer, na medida do possível, conseguir trazer para o consumidor final o melhor preço possível de todos os produtos. Essa é a proposta do meu canal. Eu agradeço aos empresários que me contactaram, às pessoas que demonstraram interesses. E assim, também, de certa forma, estou ajudando a vocês. Porque aqui a gente tenta divulgar os preços, divulgar a empresa de vocês, o nome de vocês, o produto que vocês vendem. E a gente tenta, à medida do possível, todo mundo sair ganhando com isso, principalmente o consumidor final pagando um preço mais justo. Então, aqui eu vou continuar sendo uma pessoa isenta, livre. Fechado, meus queridos? Estamos aqui na Kabum com essa RX 5600 XT Taiki 2 Pro. Acho que é isso que é o nome da bichona, né? Da XFX. Cara, essa placa aqui é uma das tops, né, cara? Da 5600 XT. Está R$ 2.000 à vista, R$ 2.352 no cartão. Uma coisa que eu tenho pedido para as empresas, eu como empresário sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil, tá? Mas tentam melhorar essa taxa aqui no cartão, por favor. Estou pedindo com muita educação para ver se a gente consegue padronizar os 10%. Por exemplo, a Kabum, em monitores, ela dá 10%. Então, estou pedindo o pessoal da Kabum, o financeiro, para tentar renegociar as taxas no cartão para padronizar 10%, porque a diferença para o consumidor final fica mais justa. Então, assim, R$ 2.352 poderia ser R$ 2.200. R$ 200, 10% sobre o preço à vista. Seria uma coisa mais interessante. Eu tenho certeza que essas lojas vão acabar conseguindo isso. Eu não estou culpando a loja por ter a taxa de 15%. A gente está apenas pedindo aquela força para o pessoal tentar melhorar, porque melhorando a empresa também vende mais. Porque tem escrito, pessoal, que fala R$ 5.000. Ah, o computador em tal empresa está R$ 3.500 à vista. R$ 4.200, R$ 4.100 no cartão. Se tivesse uns R$ 3.700, R$ 3.800, eu conseguiria comprar, está vendo? Então, se a gente conseguir reduzir essa diferença, vai acabar aumentando as vendas de vocês. E o consumidor também vai conseguir um preço mais justo. Bom, essa placa aqui, eu quero dar uma olhada se ela está atualizada. Vamos dar uma olhada se tem essa informação. Uma outra coisa que eu queria recomendar nessas empresas no geral. Olha que interessante, requisito mínimo de fonte, 450 watts. Recomendado, 500 watts, está vendo? Assim que 600 até roda com 450 no limite. Interessante isso. Mas, você está vendo aqui, 500 watts. E eu realmente indico a partir de 500 watts para você ter aquela folguinha ali saudável na fonte. Eu quero recomendar para as empresas também o seguinte, pessoal. Coloque no anúncio, atualize o anúncio de vocês. Eu sei que são muitos produtos, mas esses produtos que têm um giro maior, esses produtos que são mais visados, tenta atualizar principalmente placa-mãe e placa de vídeo, informando se está atualizada a BIOS ou não. No caso aqui, não tem nenhuma informação, não tem avaliação de ninguém. Então, a gente não sabe se essa placa está atualizada ou não está. A gente está meio no escuro. Voltando a falar um pouco sobre o produto, um inscrito recomendou essa placa. Com o cupom TITOFPS, ela cai para R$1.899,00. Ela cai R$100,00, né, cara? Você tem aí uns 5% de desconto. O que eu acho disso? A gente já viu a 5600 por R$1.800,00. Aquele modelinho das Rock Phantom, né? Aquele modelinho também bacana, também. Não é 5 estrelas, mas é um modelo ok. Esse aqui é o modelo mais premium, né? R$1.900,00. Eu acho que você deve esperar. Eu acho que você deve esperar. Uma outra coisa também, que os cupons da Kabum, geralmente eles funcionam. Eles funcionam sem ter promoção, que é o caso disso. Quando ela põe promoção, acho que os cupons já não funcionam. Ô Kabum, vamos criar um cupom do Giga, Giga Games, né, pessoal? Vamos dar um toque lá na Kabum. Vamos criar um cupom do Giga, 10 mil inscritos. Eu quero um cuponzinho de 5%. E olha que eu não sou patrocinado diretamente, nem quero. Só quero um cuponzinho pra galera do canal comprar. Falar, comprei pelo Giga, né, o Kabum. Me dá uma comissãozinha aí, cara. Porque, de certa forma, eu tô divulgando o trabalho de vocês, né? Isso é saudável, tá? Mas eu não quero ficar preso ninguém, não. É isso aí, pessoal. Vídeo rápido, o dia tá complicado. Mas eu estou ligado nas melhores promoções. E a gente vai trazer pra vocês a medida do possível, tá? É isso aí. Tamo junto sempre. Aquele abraço e até a próxima.